Vou Contar Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana Capataz da comitiva era o Juca Flor da Fama Contratado pra trazer uma boiada com a Iamana No baiô foi João Negrão, no Tordilho Severino Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino Eu saí de Lambarina, minha besta ruana Só depois de trinta dias eu cheguei aqui da Iamana Lá fiquei enamorado de uma malvada baiana Na volta em Campo Grande, no Cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Botei a mão na algibeira, dinheiro estava sobrando Ela me mandou dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela vá bebendo, eu vou pagando Eu joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo, vinha rompendo amanhã E aquela morena faceira, trigueira cor de romã Soluzando me dizia Muchacho, leva-me contigo que te darei toda minha alma Todo meu amor, todo meu carinho, toda minha vida E os boiadeiros no rancho estavam prontos para a partida Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam A minha besta ruana parecia que adivinhava Que eu sozinho não partiria, meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta ruana Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha Giovana E a minha besta ruana Janak Juventude A minha besta ruana Travilen Teixe Tua